Essa briga que a gente vai falar agora é uma briga que o Atlético comprou, verdadeiramente o Atlético comprou, o Atlético está muito disposto a ir até o final para deixar o futebol brasileiro mais igual, fazer um processo mais meritocrático para que os clubes recebam a verba vindo de redes de televisão, vindo de CBF, vindo da liga. E assim, é uma briga que acaba ficando em segundo plano por outras questões que o torcedor acaba sonhando mais, idealizando mais, como é o caso da SAF, mas se tu para para pensar, é uma das principais brigas que o Atlético está envolvido, é uma briga que pode botar o clube numa condição absurda, tá? Quero deixar isso bem claro para vocês, essa briga, se o Petralha conseguir reformular o futebol brasileiro como ele sonha, ele pode botar o Atlético numa condição melhor até que uma SAF. Então assim, é importante a gente ficar ligado nessa questão da nova liga, da possibilidade da LFF, Libra, sei lá, porque assim, vai tirar conforto de muita gente. Muito clube do eixo que hoje recebe uma quantidade absurda de dinheiro só por ser um clube do eixo, não vai ser mais assim. E em relação à administração, em relação à gestão, quando você iguala as situações, cara, é absurdo, é absurdo, porque o Atlético ele dá um banho de gestão, o Atlético dá um banho de administração em qualquer clube hoje no futebol brasileiro. Então o temor desses caras, qual é? Que se iguale a grana, aí a gente vai ter que ver em outros critérios, quem vai conseguir se sobressair, quem vai conseguir achar talento de maneira mais certeira. Porque ver jogador bom é muito fácil, mas ver jogador bom e barato que é difícil. Então assim, hoje dá pra dizer que existe um movimento pra essa liga não sair, pensando nos clubes que vêm crescendo, Atlético, Fortaleza e tudo mais, mas eu acho que principalmente no Atlético, tá? Eu acho que principalmente no Atlético. A gente vai ver uma lista muito interessante, que a página da ESPN publicou no Twitter. Deixa eu botar aqui pra gente ver, que dá pra ter noção mais ou menos do que eu tô falando, sabe? Olha, presta atenção. Simulação de faturamento via Libra, Liga do Futebol Brasileiro. Quanto, mais ou menos, os clubes vão ganhar via a Liga do Futebol Brasileiro? Flamengo, 392 milhões. 398 milhões. Tá bom. Corinthians, 354 milhões. Tá bom. São Paulo, 305 milhões. Palmeiras, 294 milhões. Esse Fluminense aí eu não tô entendendo muito bem, mas 264 milhões. Inter, 243. Vasco, 234. Grêmio, 228. Galo, 215. Atlético, 205. Cruzeiro, 198. Santos, 191. Botafogo, 174. Assim, primeiro ponto que eu quero comentar. O trator tá cada vez mais claro, né? O trator entre Atlético e Santos tá cada vez mais claro. Mas só o fato de não ser uma disparidade de, porra, 200 milhões pra 30 milhões já é algo que comemora. Porque uma parada é a diferença de 200 pra 30. Outra parada é a diferença de 200 pra 400. Sabe? Porque você vai ter poder de compra. Você vai ter menos poder de compra. Quando você ganha 30, 35, 40 e o outro ganha 250, 260, você dá poder de compra a um e você não dá poder de compra a outro. O Flamengo tem mais torcida. O Flamengo é mais rentável. Eu não vejo o problema do Flamengo receber mais que os outros. O ponto é, quanto mais que os outros. E os critérios utilizados. Porque conforme o Atlético for disputando as principais competições, conforme o Atlético for se sobressaindo esportivamente, essa quantidade de verba vai subir. E por que o Atlético hoje, por exemplo, quer a SAF? O Atlético, ele busca a SAF pra exatamente isso aí que tá nesse vídeo. Se igualar aos outros clubes. Hoje, o Atlético, ele tem uma desvantagem em relação aos clubes do eixo. Uma desvantagem financeira. Uma desvantagem que a gente olha assim e a gente fala. É, realmente, hoje o Atlético pode pagar 200, 300 mil no máximo pro jogador. Enquanto o Santos, quebrado, oferece 500 mil pro Mendoza. Oferece uma grana pro Joaquim. Oferece uma grana pro Doge. Aí você entra também nessa área da irresponsabilidade. E eu torço pra que o Atlético continue sendo um clube sustentável, responsável e tudo mais. Mas eu torço pra a gente ver um jogador, sei lá, o Dario Osório. Destaque da Laú. Futebol chileno. Um garoto talentoso e tudo mais. O garoto, ele custa 10 milhões de euros. O Atlético pode pagar 10 milhões de euros. O Inter também pode pagar 10 milhões de euros. O São Paulo também pode pagar 10 milhões de euros. Mas quando se iguala, esse garoto vai perceber qual contexto é melhor. Qual contexto eu posso ser potencializado ao ponto de ir pra uma Europa, de ir pra uma seleção. Sabe? Hoje o Atlético, ele já consegue encontrar talento, encontrar boas soluções no mercado com menos. Quando se igualar, bicho, não vai ter jeito. Quando se igualar, não vai ter jeito. O Atlético vai estar muito à frente. Porque o Atlético, ele está desenvolvendo método. E eu já falei disso em vários outros vídeos. Método de análise de desempenho, método de encontrar talento, método de achar soluções. E é a partir desses métodos, junto a uma condição financeira melhor, que claramente o Atlético vai estar muito bem colocado no mercado. Então, da mesma maneira que hoje se torce pra sair a SAF, da mesma maneira que hoje se torce pra sair um patrocínio expressivo, eu consigo afirmar pra vocês que se torce também pra sair essa nova liga. Pra exatamente se igualar aos outros clubes. Pra exatamente se equiparar financeiramente aos outros clubes. Porque, assim, hoje, qual é o desenho do Atlético no mercado? Pensa numa estrutura, né? Pensa num triângulo. O Atlético, ele é um clube que ele consegue achar, por exemplo, um Terãs. Paga 7 milhões no Terãs. Na mão do Atlético, o Terãs vira 25, 30, 35 milhões. Se o Atlético pegar, por exemplo, um Arthur do América, que hoje já vale uma grana absurda, na mão do Atlético, esse garoto vai valer mais ainda. O Atlético é um clube no Brasil que talvez seja o clube que mais desenvolva atletas. Talvez seja o clube que mais potencialize desempenho, jogadores e tudo mais. Então, assim, dá pra dizer tranquilamente. O Atlético encabeçado pelo Petralha, o Atlético encabeçado por uma peça histórica do futebol brasileiro, histórica no futebol do Atlético, que, querendo ou não, mesmo com todos os pontos de discordância, é um revolucionário. E a partir desse revolucionário, a partir das ideias do Petralha, eu consigo dizer com toda certeza do mundo. Os próximos cinco anos do Atlético são os fundamentais para a história do futebol brasileiro. Se o Atlético conseguir a SAF, se o Atlético conseguir a nova liga, minha gente, assim, e com tudo que foi desenvolvido, com toda a bagagem que o Petralha deixa e tudo mais, a gente pode estar falando de um dos clubes mais fortes da América, já é, mas a gente pode estar falando realmente de um time elite, de um time absurdo, de um clube extremamente estruturado. Então, assim, os próximos cinco anos vão ser fundamentais. Fundamentais.